Como o senhor viu esse gesto de Lula? Isso pode representar uma aproximação entre vocês? Eu vi como um gesto de grande nobreza, e essa característica o Lula sempre teve, vi como um gesto de um democrata e vi também como um gesto de quem foi vítima de muitas arbitrariedades policiais e judiciais. E, portanto, não só ele está defendendo um democrata, que ele me reconhece como tal, como eu o reconheço como um democrata, como está defendendo os melhores ritos da vida do Estado de Direito. A minha opinião sobre o governo do Lula em nada desmerece o meu conceito de que o Lula é um democrata. E não me surpreende, pelo contrário, eu agradeci imediatamente o seu gesto nobre, como agradeci também a ex-presidenta Dilma Rousseff. Você é deselegante até. Eu já respondi e agradeço muito, penhoradamente, o gesto gentil, civilizado e democrático do presidente Lula em denunciar isso que eu sofri. Eu sou muito agradecido a ele e agradeci publicamente. Enfim, o que eu, entretanto, disse na rádio é aquilo que eu tenho que continuar dizendo. A violência que se cometeu contra mim é para me calar. E eu apenas disse, eu vou continuar dizendo o que eu penso. Eu não acho que o Lula seja um ladrão. Eu nunca disse isso. O Lula tem a ver com as falcatruas? O Lula é o líder. O Lula é o líder. O Lula é o líder. Só quem é um fanático lulista que vai desconhecer, porque eu conheço, né, Thales? Você sabe da minha relação com o Lula. Como é essa relação com o Lula hoje? Hoje, nenhuma. Eu perdi o respeito por ele, completamente. E a delação premiada do Palocci é de fazer corar um frade de pedra. E ela é corroborada com um fato muito contundente, Thales. Ele assinou um cheque e devolveu 100 milhões de reais aos cofres brasileiros, confessando que foram dinheiros roubados. Dá para dizer que o Lula não tem nada a ver com isso? Não é possível. Percebe? Não é possível. Eu sou sério. O brasileiro pode saber disso. Obrigada, Ciro. Estamos aqui.